Então hoje, eu até falo, poxa, 15 anos é muito cedo, né? Então, adolescente, tendo que entrar no mercado de trabalho, enfim. Mas acho que foi uma experiência necessária para estar onde eu estou hoje, né? Tanto profissional, mas principalmente para a questão do inglês. Com certeza, principalmente pela questão de abertura de perspectiva e transformação. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o nosso podcast focaram na transformação das pessoas. Sempre falo isso, todo podcast é a minha frase padrão. Acabei esquecendo. Você faria hoje. Faria hoje. Mas olha só. Mas é bom, né? Quebrar o script. Olha só como, às vezes, você... Ah, eu tenho a noção do que o inglês pode me trazer. Mas eu tenho certeza que, depois que você aprendeu, para você chegar onde você está hoje, teve que abrir muitas outras perspectivas que vieram só depois do inglês. Então, foi até um funil. Que depois dele, muitas outras coisas abriram essas possibilidades que antes elas não existiam. Pelo menos dentro de você elas não existiam. Então, isso também é algo muito bom. E, assim, qual que foi a sua maior dificuldade também no aprendizado? Eu queria saber de você. Eu acho que é o início, né? E é de tu sair daquele start, né? Sai do ponto zero mesmo, né? Então, como é que eu vou alavancar isso? Então, tu pensa, poxa, o vocabulário existe em milhões de palavras. Eu não vou aprender isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir manter uma comunicação? Eu acho que até o próprio medo, né? Então, de tu ver pessoas se comunicando em inglês no nível de fluência, você diz, gente, eu não vou conseguir chegar lá. Olha, eu tenho uma curva, né? Tô ainda aprendendo a falar português, né? Me comunicar em público. Enfim, como é que eu vou ter esse instinto, né? Pra questão do inglês. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Eu acho que muito também é a barreira, às vezes, que as pessoas trazem na questão do inglês. A gente sabe que a gente precisa estar evoluindo sempre, se comunicando bem. Mas é aquela pessoa assim, ah, eu só vou um dia fazer uma reunião em inglês quando eu falar muito bem. Porque eu não quero sofrer um preconceito, eu vou ser julgado porque eu tô falando a palavra errada, não tô conjugando o verbo, enfim. Então, acho que essa barreira da comunicação, ela é muito maior. Tanto que a maioria das pessoas falam hoje, assim, ah, qual que é o seu nível de fluência em relação à inglês? Nossa, eu entendo super bem, mas eu travo na fala. E esse travar na fala, na minha visão, não é timidez. Acho que é o medo da exposição, medo do julgamento, né? Então, acho que é muito trabalhar com esse julgamento no início, assim, né? E eu também tive, novamente, acho que o privilégio de poder estar com pessoas, né? Dentro do próprio ambiente da empresa, com americanas, enfim, que foram quebrando esses paradigmas que eu tinha. E a partir do momento que eu me libertei desse julgamento, né? E a gente, e eu falo muito isso, o pessoal fala, né? Do americano, assim, vai existir, às vezes, um julgamento na fala. Às vezes a gente fala americano, mas olha quando chega um cantor no Brasil, né? Ele fala três palavras em português, as pessoas, meu Deus, né? É um... É quase brasileiro. É quase brasileiro, olha o esforço e tudo mais. E é o mínimo que ele sabe falar, ele teve um esforço. E eu acho que do processo ao contrário também. A gente precisa cada vez se comunicar bem, o inglês é a língua universal hoje. Mas acho que é romper esse medo do julgamento, sabe? É ali que vai destravar mesmo. Então, acho que a minha dificuldade no início foi muito isso, assim, de falar errado, né? Ser mal interpretado. Ou até... E a dificuldade do inglês, minha maior, nunca foi falar com americanos. Sempre foi quando tinha brasileiros no circuito. Então, é justamente por isso. Talvez alguém que falava um pouco melhor, poxa, ele estudou inglês, talvez ele faz menos tempo curso em inglês que eu. Ele já fala melhor, enfim. Então, acho que é esse medo do julgamento que a gente tem. Porque do americano, a gente já sabe, poxa, eles falam uma língua. Poucos se esforçam, talvez, para aprender um segundo idioma, né? Hoje está alavancando mais o espanhol, principalmente os países ali olhando os Estados Unidos que estão mais ao sul, né? Até pela conexão com o México. Mas praticamente todos falam uma língua só. Então, já é um diferencial ter o esforço, né? Mas hoje, e eu olho assim, na minha trajetória, o meu maior medo de julgamento era com o próprio colegas brasileiros do que o próprio americano. Cara, isso é uma coisa muito louca. O Carlos já falou aqui diversas vezes, né? Sobre algumas questões que ele passou. E eu até, voltando aqui para os nossos alunos que nós temos, agora a gente está em uma parte de consultoria de pessoas que querem inglês para o mercado de trabalho. A gente trabalha especificamente com esse nicho. E aí eu estava dando aula para uma aluna específica, e eu falei assim, olha, você percebeu que você começou a falar muito rápido? E eu sei porque você falou muito rápido. É porque você estava insegura na hora de falar. Ou seja, isso te traz um desconforto. Tudo que traz um desconforto para a gente, nós queremos acabar mais rápido. Logo, você fala mais rápido, sem se preocupar com a pronúncia, para... Ufa, acabei. Acabei. Já era. Eu falei, não, vamos fazer o processo inverso. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse nível de consciência, e o inglês delas acaba não ficando muito bom ou muito bem entendível, por conta dessa questão sempre de nunca está bom, nunca está bom, auto julgamento. É uma coisa muito forte que nós temos que... Exatamente, que nós temos que mudar nas pessoas antes ou até junto do aprendizado do inglês. Nunca é uma coisa só. Exatamente, nunca é uma coisa só. Esse, para mim, é o poder da transformação. Porque em inglês, pode assistir vídeos, pode buscar, pode entender, só que são essas barreiras que você precisa quebrar para ter uma melhor comunicação. Então, eu acho fantástico essa questão de você buscar o aprendizado da língua inglesa, seja ele com um curso presencial, um curso online, hoje a gente tem N formas e todas funcionam muito bem, cada modelo de aprendizado, mas é muito esse poder também da transformação, né? De a gente quebrar alguns limites nossos, né? Da comunicação, do medo, do preconceito, isso ajuda a alavancar muito. Então, para mim, tem que caminhar super junto. Acho que essas são as melhores metodologias de ensino, né? Que a gente consegue trabalhar o comportamento junto com o estímulo do ensino. A gente teve, tivemos a Bruna aqui, que ela falou que era muito tímida antes de aprender inglês, né? E conforme foi aprendendo inglês, foi botando a cara tapa, falando, e ela perdeu a timidez. E ela começou a ser uma pessoa mais introvertida. Você também foi mais introvertida. É extrovertida. É extrovertida. Sorry, sorry. O inglês está aqui na cabeça, né? Mas é verdade, isso aí é muito interessante. Você falou um negócio que o Giovanni já tinha comentado, comentei, era... Eu falava muito bem inglês, porque eu morei um ano com a família de australiano, então eu falava da forma deles. Quando eu estava em grupo de brasileiro que eu ia falar inglês, me zoavam. Então, para eu ser aceito no grupinho que falavam inglês mais ou menos, eu falava mais ou menos. E eu tive uma amiga que ela tinha sido... Aprendeu... Foi bilingue, né? Desde criança. E ela falou, meu, eu sinto a mesma coisa. Toda vez que eu puxo a língua um pouco mais para cá, falo um pouco mais cantado, me zoam. Então, o brasileiro, ele se... Não sei se é pela zoeira, não sei o que ele é, ele já me travava. Já com o australiano, não. Cara, você está falando do seu jeito, seu jeito está perfeito. Porque, querendo ou não, eu acredito que com você tenha sido igual, quando você fala muito tempo com um americano, você pega os trejeitos dele, né? Você pega a forma de falar, você pega a pronúncia dele. E aí, quando vem alguém de fora que aprendeu inglês diferente, fala, ih, está imitando o americano, está cantando. Mas não é. E, realmente, cara, você não seja esse tipo de pessoa, cara. Não seja. Você tem que estar lá para ajudar, não para atrapalhar a vida dos outros. Exato. Não seja esse amiguinho, tá bom? Não, mas é exato. E acho que é muito essa cultura de adaptação, né? Até a gente estava conversando antes, assim, o que me estimulou muito também o inglês. Então, acho que eu comecei muito cedo com 15 anos nessa empresa, e mais ou menos quando eu tinha 18 anos foi quando um dos nossos diretores do departamento que eu trabalhava, ele veio, né? Um americano para assumir essa posição aqui no Brasil, né? Então, o primeiro medo e o receio, né? Porque tu já busca uma aceitação dentro do teu próprio trabalho, né? E a gente acha que está o tempo inteiro tentando provar e buscando essa aceitação, né? No grupo de amizade, no trabalho, enfim. Então, até mostrando para o chefe, poxa, eu sou bom, né? Eu tenho potencial, tipo, é uma oportunidade, eu vou ser lembrado, eu vou ser o cara. E isso é muito baseado no quê? No trabalho que você faz e na comunicação, que é o quanto você se vende, né? Então, até a gente sempre brinca, né? Para a gente mostrar um trabalho, às vezes a gente tem que cacarejar, né? Precisa ser visto para ser lembrado. E aí, quando veio essa questão, poxa, eu vim um americano e já criou uma barreira. Poxa, e agora? Eu não sei falar direito inglês, como é que eu vou comunicar com esse cara? Qual é a impressão que ele vai ter de mim? Como é que ele vai saber do meu trabalho? Enfim, então, tu vai criando várias barreiras e limitações, né? E isso vai criando o quê? Um distanciamento. Então, talvez de uma pessoa, antes que a gente buscava uma proximidade para ser visto e ser lembrado, quando você vê assim, poxa, é um americano, né? Ele vai vir aqui, eu faço o meu trabalho, mas eu não consigo vender esse meu trabalho em inglês, porque eu não me comunico bem. Então, a gente procura um afastamento, né? Dentro das pessoas. E aí, de novo, falando de um gatilho, assim, né? Que me despertou muito essa questão de buscar o inglês e ter que evoluir. Foi que a gente ia fazer almoço no departamento, então ia com todas as pessoas. E entre eu e esse diretor, eu tinha um supervisor, que ele era brasileiro. E era um processo normal. Toda vez que a gente ia sair e almoçar, encontrar ele, né? A gente, poxa, eu não sei falar inglês direito. Agora a gente está num momento descontraído. Se eu sentar do lado dele, vai querer ficar falando inglês o tempo inteiro, né? Eu não vou conseguir comer, vou ficar nervoso. Enfim, não é o melhor momento. O que a gente faz? Então, eu tomo longe. E daí sentava lá o diretor americano, o chefe, mais uma outra pessoa que falava inglês. E o resto tudo lá do canto da mesa. Estão andando afastados.